Mude, tente mudar, cabeça pra cima É bom estar com vocês aqui no Cabeça Pra Cima e hoje nós vamos debater um tema de saúde, um tema médico nós vamos falar sobre as doenças intestinais um tema que diz respeito a todo mundo você conhece alguém que não tem intestino? vai ser até uma piada fazer uma pergunta dessa, né? mas a verdade é que nós não damos muita atenção ele trabalha silenciosamente, geralmente não encrenca muito mas quando encrenca, quem tem problema sabe como lidar, como tratar quando há sinais que é algo sério e a gente tem que tomar providência pois é, tudo isso a gente vai debater no programa de hoje nós vamos agora ao informativo, mas voltamos já já com o debate a doença inflamatória intestinal está relacionada a uma série de condições que envolvem inflamação do sistema digestivo, especialmente o intestino ela é uma patologia crônica grave que afeta mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo segundo pesquisas, foi verificado um aumento acentuado da incidência da doença nos países do Hemisfério Sul embora continue a ser mais frequente nos países do Hemisfério Norte e nos estratos socioeconômicos mais elevados ainda de acordo com estudos, não parece haver nenhuma característica comum entre as pessoas portadoras da doença inflamatória intestinal qualquer um pode desenvolver essa doença independentemente do gênero ou idade as pessoas são mais diagnosticadas entre os 15 a 25 anos e entre os 45 a 55 anos de idade as causas são desconhecidas e provavelmente envolvem diversos fatores provavelmente existirá uma tendência genética que ao interagir com fatores ambientais desencadeia uma resposta imunológica descontrolada que provoca o processo inflamatório crônico intestinal Conosco hoje para debater, é um prazer receber de volta aqui em cabeça para cima, Angélica Veiga que é gastroenterologista Doutora Angélica, bem-vinda de volta Olá, muito obrigada pelo convite vamos ver o que nós podemos trocar de informações Com certeza, tem muita informação para trocar Bom receber hoje dois estreantes Gustavo Melo, que é coloproctologista Doutor Gustavo, bem-vindo Muito obrigado, agradeço o convite e dou os parabéns pela iniciativa de tratar de um tema tão relevante para a população que a própria mídia, mesmo o governo não divulga muito É pouquíssimo debatido nem no jornalismo brasileiro enfim, nos jornais muito, muito pouco mas é algo que está bem presente na vida de todos nós E para completar o nosso trio nós temos Magalhães Maia que é colonoscopista da Rede Dó aquele exame aquele exame quem já fez, sabe mas ele é muito importante bem-vindo, doutora Magali muito bom tê-la aqui Muito obrigada eu que agradeço a oportunidade de desmistificar a colonoscopia e trazer a oportunidade da colonoscopia para a prevenção e o tratamento do câncer coloretal Não, mas sabe o que é interessante? Todo mundo fala mas a gente não sente eu sei porque eu já fiz nada é o preparo você está sedado é o preparo toda a chatice é o preparo tem uma mística uma certa vergonha mas é um exame muito tranquilo e muito importante para mim ele está na mesma seria a mesma coisa que você fazer uma endoscopia só que, claro, é diferente mas o que você não sente nada acho que até menos desconforto do que você sente na saída de uma endoscopia enfim, é uma mas é sobre isso que vamos lá a gente sabe que geralmente quando uma pessoa tem algum problema intestinal primeiro ela se se bem que às vezes é motivo de piada dependendo do que quer as pessoas até com dor de barriga um piriri não sei o que e tal mas na hora mesmo de buscar ajuda todo mundo meio que deixa para o segundo plano é só uma dor de barriga quais são as principais doenças do trato gasto intestinal ou especificamente já que hoje nós estamos falando das doenças do intestino intestinais que merecem o público conhecer e saber quais são os sintomas e o que deve fazer claro que a gente vai por etapas vamos nessa primeira parte do programa tentar identificar quais são as principais doenças é todo mundo já teve uma diarreia e já teve o contrário uma prisão de ventre só que a gente não sabe qual que é pior as pessoas não valorizam isso se há um um descontrole do funcionamento natural do intestino procura um médico mesmo que seja uma simples diarreia uma simples às vezes não é simples pode ser que esteja havendo uma alteração da flora pode ser que já esteja acontecendo alguma alteração estrutural doutora Angélica o que a senhora considera e de repente eu quero ver cada um de vocês que o protologista atua no mar um pouco diferente a senhora no gasto mas por exemplo o que seria considerado uma diarreia comum causada por algo por exemplo comer alguma coisa que porque às vezes tem várias coisas que podem causar então qual é a duração daquilo que seria considerado e a característica de uma diarreia se é que é possível tal coisa normal e quando é que a coisa começa a desandar a diarreia é uma alteração da apresentação das fezes normalmente elas tem que ser moldadas como é o cólon do momento que já não sai assim moldada se está sendo aumentando o número de evacuações ao dia já podemos considerar uma diarreia agora isso tudo vai levar em conta o que você comeu outros sintomas que você venha sentindo dor abdominal enjôo uma virose uma virose uso de antibióticos antibióticos tem uns que são assim tomou às vezes temos até que suspender a medicação trocar porque o cliente não consegue tomar então a diarreia seria alternância uma mudança da apresentação das fezes que passa de sólida passa para primeiro líquido pastosa depois líquido pastosa até chegar líquida mesmo aquele que o paciente não controla ele começa até a usar fralda porque as fezes saem aí ele vai e corre para o médico chega nesse ponto e muitas vezes as surpresas vem quando a doutora Magali entra em campo complementando a doutora já vou ouvir vocês 60% da nossa clínica é alteração do hábito intestinal a gente tem que imaginar que o intestino faz cada um tem seu ritmo cada um tem seu ritmo próprio e as alterações metabolismo alimentação hábitos as alterações individuais é que devem ser levadas em conta então você perguntou qual é o ritmo normal hoje em dia a gente considera diarreia a partir da terceira evacuação diária até 3 2 movimentos intestinais diários pode ser normal para determinada pessoa e o que seria intestino preso oposto disso é que até 3 dias sem evacuação então evacuar todo dia muito frequente essa pergunta doutora eu não evacuo todo dia isso não é normal para mim ou para você pode não ser normal mas para o ritmo o seu ritmo o metabolismo daquela pessoa pode ser o ritmo dela então o mais importante é a pessoa se conhecer eu tenho um ritmo diário dias alternados ou até duas evacuações por dia e de repente esse ritmo se altera eu passo a fazer seis evacuações diárias ou uma semana sem evacuar aí começam os sinais de alerta para procurar os médicos entendi entendi quando é doutor que por exemplo alguém sinaliza a gente já enumerou algumas questões aqui o antibiótico uma virose uma mudança alimentar enfim mas quais são as doenças que um dos sintomas é a diarreia bem no meu campo cirúrgico eu destaco inclusive já tive paciente que o sintoma era diarreia fiz uma colonoscopia no paciente e o paciente estava com câncer então tanto a constipação a prisão de ventre quanto a diarreia podem ser causadas por um tumor de intestino um tumor de reto então isso é uma coisa que tem que ser muito bem vista a população tem que estar ciente que dessa situação do câncer então eu destaco isso porque muitas vezes é difícil a pessoa entender que ele tem que ir porque ainda mais a constipação a diarreia não ainda mais na situação que a doutora Angélica falou a pessoa que tem que usar a fralda e tudo mais mas a constipação ainda mais uma constipação crescente ela preocupa até menos porque a constipação é mais socialmente ela é aceitável que é uma pessoa que ela não passa um constrangimento a longo prazo a longo prazo ela fica sendo provavelmente um sintoma mais digamos assim alerta isso a pessoa começa a pessoa que todo dia passa a cada dois dias três a pessoa não se sente muito mal com isso e as vezes não valoriza então deixa de procurar um especialista porque se a gente entendeu que aquilo ali é uma coisa anormal ok com o passar da idade o intestino pode também ficar um pouco mais preguiçoso entre aspas mas antes de a gente assumir isso sem procurar um especialista porque a verdade é que a doença o câncer é silencioso quem dera se tivesse uma dor abdominal caracterizar só uma dor de certo tipo assim caracteriza que tem um tipo de câncer infelizmente não é assim então tanto como eu te falei a parte da diarreia pode ser um sintoma do um sinal do câncer o câncer no tubo digestório ele é muito silencioso ele passa despercebido mesmo se é por isso que deve-se procurar doutora Magali homens após os 40 anos e mulheres após os 50 com ou sem sintomatologia a colonoscopia deve ser feita como é feito o exame preventivo a mamografia o toque de próstata tudo então são exames essa era uma pergunta no último bloco eu já estou nela meu Deus mas fique ligadinho com a gente que a gente isso é muito importante mas a gente vai repetir no último que frequência não pelo menos faz dois anos não fez não deu nada não achou pólipo não achou divertículo não achou nada doutora Magali não viu nada ótimo guarda aquela colono dali é uns 4, 5 anos né doutora até 10 anos você dependendo da idade se não tiver clínica nenhuma entendi e eu complementando doutora Angélica o câncer de cólon o câncer de cólon retal deixa eu só fazer aqui rápido lembra que eu falei que eu ia fazer às vezes não confundem o câncer de cólon que é o cólon do útero que é uma parte do intestino o câncer do intestino ele muito louvável esse tópico aqui pra gente porque ele é muito ele é muito prevalente ele é hoje o terceiro câncer mais comum na região ele é rápido ele é um câncer lento o câncer de cólon do útero por exemplo é um câncer lento então quando alguém morre eu fico aflita por quê? porque era uma coisa que podia ter sido detectada qual é essa característica é mais agressivo ele é muito ele é muito prevalente ele a profilaxia o diagnóstico precoce é muito fácil através da colonoscopia e eficaz e ele quando a gente não descobre precocemente quando descobre precocemente ele chega a cura em 99% mas quando ele não se descobre precocemente ele mata com certeza olha só então o câncer de cólon ele tem hoje que a gente tem que trazer que o câncer do intestino é como a doutora falou ele está a colonoscopia hoje está tem que estar dentro do teu arsenal de exames que você tem que fazer aos 50 anos como a mamografia que todo mundo já está clássico como ir no cardiologista fazer um eletro então o câncer o câncer de intestino ele é evitável a colonoscopia é um exame muito simples graças a Deus você já fez e pode ser uma testemunha disso e fez até um pouco atrasado tinha que ter feito com 50 e fiz acho que dois anos atrás aproximadamente eu ainda falo para os meus pacientes quem teve um familiar com câncer de cólon tem uma grande chance a família inteira está agora fadada a nunca mais ninguém morrer de câncer de cólon porque a profilaxia nos familiares em todos os pacientes em toda a linhagem ascendência e descendência vai fazer a cura vai trazer a profilaxia entendi vamos fazer o seguinte porque de alguma forma a gente só para fechar a gente tem dois minutinhos vamos lá quais são a gente falou de certo modo de muitas coisas mas vamos enumerar aqui doutor enumere para a gente as principais doenças do intestino bem vamos lá na prática de consultório o que a gente vê eu colocaria a prisão de ventre em primeiro lugar no meu caso como sendo proctologista eu tenho muito sangramento retal então está saindo sangue nas minhas fezes ou sangue condomínio limpo tudo mais a gente vai agora vem no segundo bloco quais são os problemas que levam a sangramento para mim é mais difícil chegar a uma diarreia do que é por exemplo para a doutora Angélica então a minha situação é mais prisão de ventre sangramento e dor abdominal de uma forma geral entendeu aí através dos exames que a gente julga necessário a colonoscopia retoscopia a gente vai atrás o meu pensamento é sempre um pensamento em busca do câncer a questão que está se começando que é uma coisa que a gente não ouvia muito falar mas o o cólon irritado ou a inflamação do cólon é é é um diagnóstico hoje mais é uma doença mais sempre existiu hoje tenho certeza mas o que é mais comum realmente é a síndrome do intestino irritável né que o paciente chega tem uma uma forte emoção seja boa ou ruim a notícia ou tem uma prova tem que apresentar um trabalho já dá um piririne já o intestino se acelera e vai síndrome do intestino irritável é uma delas que é assim talvez a engraçado né a pessoa acha que tem problema nos nervos não tem não tem problema no intestino síndrome síndrome uma gama de de sintomas que se manifestam mediante aquele órgão né entendi e existem outras doenças mais clássicas para nós aqui para o paciente não se assustar aí mas tem a doença celíaca a doença de Crohn pronto retocolite ulcerativa vamos fazer o seguinte podem ajudar nesse segundo bloco eu queria que vocês descrevessem cada uma dessas doenças rapidamente o interesse nosso é conscientizar o nosso telespectador isso aqui não é uma consulta não não substitui você no médico mas te alerta sobre a importância que há de você procurar o médico ou você identificar que aquilo que nós estamos colocando aqui se assemelha com os sintomas que você está sofrendo a gente volta já já quero agradecer a todos vocês telespectadores ligados com a gente mande o seu tema estamos aqui nosso vamos lá todas as redes sociais você pode fazer contato com a gente o nosso e-mail está aí na sua tela o zap está na sua tela mande se você quiser através inclusive do instagram manda arroba a cabeça para cima manda uma foto sugira um tema para a gente enfim de modo que a gente possa estar trazendo aqui e debatendo com vocês e gratidão claro a todo mundo que é muito ligado a boas novas os semeadores aqueles que nos acompanham no dia a dia e fazem a nossa história acontecer vamos lá hoje nós estamos debatendo as doenças intestinais e como de certo modo elas fazem parte do dia a dia a gente meio que não percebe que alguma coisa está errado ah eu comi uma coisa que me fez mal ah eu acho que eu estou com virose ah eu estou com gás eu bebi muito refrigerante ah eu comi muito feijão eu comi muito repouso se a gente atribui alguma coisa em vez de identificar ou comi muita farinha lá no norte por exemplo comi muita farinha comi muita tapioca leite em pó coisas que secam e prendem o intestino e a gente começa hoje a entender que da mesma forma que a diarreia é sintoma de que alguma coisa está errada o intestino preso o tempo todo também já a gente percebe que que é um sinal de que alguma coisa também pode não estar bem vamos aqui por etapas começando contigo Magali não sei na tua área enumere eu sei que tem umas seis ou oito principais enumere pelo menos duas doenças e descreva para o nosso telespectador aquilo que é mais comum na sua clínica a síndrome do intestino irritável como você falou é uma doença muito comum muito estudada atualmente nos últimos 20 anos que é uma doença funcional que é uma alteração no eixo cérebro às vezes nem dizem que ela é propriamente uma doença ela é uma síndrome mas é é alteração no eixo cérebro intestino são mediadores hormônios que fazem com que o nosso intestino seja uma grande suscetibilidade à dor aos gases passando então e hoje é uma coisa importante que a doença síndrome do colo irritável é uma doença de exclusão o que é isso? a gente pesquisa todas as outras causas ela começa com uma dor abdominal pelo menos uma vez por semana acompanhada de alteração do hábito intestinal para a diarreia para o intestino preso ou um mix dos dois geralmente relacionado a questões do cotidiano isso que a doutora conversou depois de um estresse ou durante o período de provas nos adolescentes pode acontecer é mais comum em mulheres duas dois para um de mulheres em relação a homem e é uma queixa comum no nosso consultório é importante que a gente faça todos os exames para afastar doenças infecciosas para afastar uma diarreia por medicamentos uma diarreia por doença tumoral e aí a síndrome do intestino irritável é hoje o nosso carro-chefe de atendimento no consultório e ela vai diferenciar para cada um não tem uma receita de bolo quem for mais para intestino preso tem um determinado tratamento quem for mais para intestino para diarreia tem outro determinado tratamento mudança de higiene dietética a pessoa tem que mudar a alimentação como você falou o mix de fibras água exercício físico água chegamos ainda até às vezes o tratamento da doença de base de ansiedade depressão isso tudo faz parte da síndrome colaritária a outra muito importante que acontece com muita frequência para mim é a doença de verticular que é a doença dos divertículos como a gente chama que é uma todos nós teremos divertículos a partir de 60 anos de idade acho que eu não tenho tem sim todos teremos divertículos é uma doença muito o aparecimento do divertículo é como se fosse um envelhecimento intestinal algumas bolsinhas vão se colocando na parede do intestino que são então esses divertículos que a gente pode viver muito bem com eles com uma dieta rica em fibra em que a evacuação se faz de maneira pastosa e correta mas se a pessoa tem uma tendência a obstipação evacua mal esses podem se inflamar e aí temos as diarreias causadas pela doença diverticular então a diverticulite nem todo mundo que terá divertículos que tem divertículos terá diverticulite que é característica uma dor inflamatória do lado esquerdo a partir da quinta década que pode ou não levar a pessoa até um hospital então por isso que a gente quer reforçar diarreia intestino preso podem não ser normais tem que ser avaliados pode ser só uma mudança dietética como pode ser um sintoma de uma doença importante deixa o sal ele pedir um favor descreva com o nosso telespectador o que é uma dieta rica em fibras a dieta as fibras podem ser solúveis e insolúveis o que são as solúveis a gente absorve um pouco e as insolúveis que vão ajudar no trato gastrointestinal a puxar água vamos dizer assim puxar a água para trazer as fezes mais amolecidas por exemplo a celulose é uma fibra insolúvel então folhas todas as folhas verdes tem que fazer parte do nosso cardápio couve, repolho todas as folhas verdes agrião tudo que você puder comer verde frutas tem algumas fibras mas são fibras geralmente solúveis que são absorvidas pelo organismo também então uma dieta hoje em dia só baseada em carboidrato batata, frita fast food não é uma dieta saudável macarrão arroz a gente tem que lógico priorizando individualmente a faixa etária e seus gostos individuais a gente precisa beber água pelo menos dois litros de água por dia mais ou menos então 30 ml por quilo de peso é importante beber água toda refeição deve ter a fibra verde como a gente conversou aí hoje tem as fibras as fibras de grãos que são as aveia granola cevada hoje está na moda é importante acrescentar duas colheres a 30, 60 gramas por dia dessas fibras para que o intestino funcione de maneira regular constante amolecido que a gente não precise fazer nenhum esforço evacuatório senão fazendo esforço causa hemorróida vai procurar já vou já caí nele doutor Gustavo quais são as doenças clássicas que mais aparecem na sua clínica bem em relativo ao intestino realmente até falar da doença diverticular isso é muito importante é muito frequente mesmo normalmente a pessoa entende que eu tenho diverticulite quando a pessoa se fala eu tenho diverticulite diverticulite é a inflamação do divertículo então o que a gente destaca é que a nossa dieta aí já é uma coisa cultural diferente de países orientais é muito carboidrato muita massa então você tem que fazer o intestino que tem uma musculatura própria facilmente você por exemplo desculpa interromper mas quer ver uma coisa você vai tomar café da manhã você come pão às vezes você bota um queijinho dentro ou então um pão com manteiga você bebe ali um café com leite não é integral um pão branco com leite às vezes há quem tome ainda um neston bem se pelo menos fosse um mingau de aveia porque aveia contém mais mas se bobear você toma um café da manhã todas e come um ovo que não tem praticamente fibras a fruta pois é mas não é todo mundo que come só uma fruta chega no almoço come arroz feijão farofa carne esquece a salada nada de salada nada de fruta nada de verdura nada de gerimum ou abóbora como chama aqui couve né enfim chega a tarde vai lanchar pão de queijo quer dizer se você descuidar você come um dia a noite ah vou comer uma pizza nem a fibra mas eu lhe interrompi e essa situação né não é uma doença do intestino mas acaba sendo uma consequência né se você tem uma dieta que é uma dieta pobre em fibra a pessoa ingere pouco líquido naturalmente né o intestino grosso o colo é um tubo que ele absorve muita água então você vai ter fezes endurecidas e a musculatura vai ter que fazer mais força para poder evacuar então você tem uma propensão maior a ter uma dilatação das vezes hemorroidais do ânus e ter as famosas hemorroidas entendeu é eu quero também destacar só uma pergunta o senhor tinha falado a respeito da presença de sangue nas férias que sempre um alerta as hemorroidas elas podem causar sangramento sangramento queixo de hemorroida sangramento dor da doença diverticular também sangra então a diverticulite que é a inflamação e tem o sangramento do divertido a diverticula também também tem sangue inclusive é a principal causa de uma hemorragia de vulto né que é uma pessoa que sangra muito de uma vez só normalmente né é doença diverticular olha só o câncer ele não sangra muito a hemorroida normalmente né em situações normais a queixa pode até ter hemorragia que sangram muito mas quando a pessoa fala assim eu eu tinha uma cólica eu evacuei e o vaso ficou pintado de sangue normalmente é doença diverticular olha só né aquela aquela hemorragia que leva a pessoa à emergência que algumas vezes tem até que tomar sangue internar pra fazer transfusão normalmente é doença diverticular caramba entendeu então quais são os sintomas mais precoces dessa doença pra que a pessoa não chegue a isso tem gente que tá sentado aí né só assim se enterrando assim opa opa sou eu como é que é isso como agir procurar um médico claro que imediatamente mas quais são alguns sintomas um pouco mais precoces da diverticulite pra que não chegue a isso bem da diverticulite a inflamação né o paciente normalmente sente uma dor pensando na localização mais comum pronto que ela falou do lado esquerdo do lado esquerdo a pessoa sente uma dor né que começa constante e começa progressivamente maior né do lado esquerdo tendo em vista que a como é que o que que se dá durante o diverticulite existe uma microperfolia cura ação do diverticulite e essa inflamação normalmente pode realmente dar uma dor progressiva a pessoa pode ter sintomas como febre entendeu é é uma dificuldade para evacuar o intestino está inflamado exatamente que loucura que loucura então né uma situação como essa e as pessoas vão dar um bólo eu fico impressionada como nessa área o pessoal é relapso uma dor abdominal constante desta característica você não tem que marcar você tem que ir uma emergência tem que fazer os exames né automografia computadorizada porque existe a possibilidade até de ter que internar em casos mais mais graves que a pessoa deixa muito tempo existe a cirurgia de urgência para diverticulite entendi a gente só tem um minuto e eu queria porque a gente vai voltar com a senhora já já mas encerrando eu imagino que na sua clínica também o senhor tem que lidar com o aspecto do câncer que é como todo mundo sabe silencioso mas existe alguma coisa ou é uma questão mesmo de simplesmente fazer o exame preventivo sobretudo se há um histórico na família veja bem de sintoma como eu falei antes sintoma do câncer é infelizmente não tem muito sintoma mas o principal sintoma é o sangramento é o sangramento então quando a pessoa contém um sangramento anal ela fica apavorada Exatamente então tem que se fazer uma consulta ao proctologista ao gastroenterologista para poder fazer um exame no caso do ânus exatamente quando a pessoa tem um sintoma de sangramento puro e simples o proctologista vai fazer um exame local para ver identificar a possível causa do sangramento eu destacaria até porque você fala assim o emagrecimento é mesmo sintoma é mas normalmente a gente falando de diagnóstico precoce o emagrecimento ele está associado a um estágio avançado avançado exatamente só corroborando o que o Gustavo falou é muito comum os pacientes cada vez mais mais jovens os cânceres mais recém mais precoce as pessoas assumirem que tem hemorróide e não vão no médico aí passa a pomadinha do vizinho pede algum conselho a alguém e quando a gente vai examinar essa suposta hemorróide é um tumor de intestino que a gente poderia ter retirado há mais tempo se tiver então sangramento é igual vamos ao médico e o médico faz o diagnóstico e digamos então que uma pessoa tenha 30 anos de idade ela tem hemorróide então eu creio que ou ela supõe que tem que está em ordem procurar o médico e fazer sim a colonoscopia eu vou voltar com a senhora doutora Angélia que eu acho que ainda as intolerâncias ficaram para a senhora que estão mais na área da gastro mas a gente volta já já e claro sobretudo nesse último bloco debatemos que elementos são importantes para incorporarmos nosso comportamento na nossa alimentação no regime de exercício enfim certas aquilo que é importante para no aspecto da prevenção dos problemas do trato intestinal a gente volta já já hoje nós estamos debatendo as doenças intestinais e Cláudio aqui no intervalo dá uma consultinha já pensou três médicos uma gastroenterologista um protologista um coloportologista e uma colonoscopista aqui e todas a sua disposição está dizendo informação muito importante nós estávamos enumerando as principais doenças rapidamente terminar porque ainda nesse bloco a gente quer falar de prevenção tem mais alguma doutor Gustavo que só ainda colocaria além da questão das hemorróidas da diverticulite do próprio tumor no intestino o câncer complementando que ela me complementou ela falou que dos 30 anos sangramento hemorróida uma coisa que também que acho que todos nós já vimos aqui com uma certa frequência infelizmente é o paciente que tem algum sangramento ou mesmo não tem sangramento mas está se sentindo meio fraco vai no médico exame de sangue anemia o que o médico faz? ele trata digamos assim trata anemia em vez de investigar tem muita gente chegando tomando já ácido fólico sulfato ferroso e não fez uma colonoscopia que está com tumor de intestino eu tinha que falar isso quando ela falou eu falei eu tenho que falar isso então se alguém está em vez de investigar a causa aquilo que esteja e pode ser um dos causadores anemia pela perda crônica a pessoa está se sentindo mais fraco sente que a pessoa está com sem falar o sangue que ela não vê porque é uma perda o sangue oculto a perda oculta a perda oculta eu tinha que falar isso doutora só para complementar o elenco dos clássicos eles já fizeram aí uma explanação eu acho que está faltando as intolerâncias mesmo a intolerância a agência xeríaca é mas e uma coisa muito importante que quem diagnostica é a doutora é a presença dos pólipos pronto o pólipo são vegetações são massas que surgem no intestino que se retiradas cedo muitas das vezes nós evitamos o câncer entendi e se deixar gente eu já tive um paciente que ele era o cólon inteirinho de pólipos eu assustei quando eu vi a colono ele claro veio a falecer mas nunca tinha feito uma colonoscopia meu Deus nível superior nunca eu disse gente como é que pode não durou nada porque não saiam as fezes não saiam não tinham como sair então a colono é importante principalmente localizar esses pólipos biopsiar e ver a classificação histológica deles se é um sugestivo de câncer ou não a classificação acabou de levantar uma coisa que eu não tinha me ocorrido não é só o aspecto da progressão para uma doença maligna mas é efetivamente a barreira física que um pólipo pode criar e dessa forma travar ou atrapalhar realmente o funcionamento do intestino de modo que o tra... enfim a evacuação possa ocorrer hoje tem muita coisa de intolerância à lactose até que ponto a gente sabe que muitas pessoas efetivamente como é que a gente sabe que é moda ou que efetivamente uma pessoa precisa existem exames que a gente pode fazer um local tudo bem vamos tirar fora agora dosar certas enzimas IGE para glúten para lactose fazer o teste de tolerância à lactose de tolerância ao glúten e isso procurando um... um médico clínico mesmo pode solicitar e aí avaliar começar realmente fazer um teste suspende por uma semana lactose é muito difícil do glúten também porque tudo tem glúten mesmo o pão integral tem todo mundo pensa não pão integral tem glúten não tem glúten pode ler é que as pessoas não leiam não está liberado leiam leiam o que que contém no que você está comprando e intolerância a glúten intolerância à lactose são situações poucas pessoas tem mas atualmente a coisa está tomando um volume maior porque acho que a conscientização está fazendo parte da vida das pessoas e exames ou de sangue ou o teste suspendendo glúten e lactose entendi para ver como é que o organismo é complementando o que o doutor falou uma outra doença que todo mundo deve já ouviu falar por aí e que ela se apresenta com diarreia com sangramento que chama-se retocolite ulcerativa é lá doutor reto lá embaixo já na saída e é uma doença que também se manifesta quando se faz a colonoscopia se diagnostica isso a colonoscopia realmente é o principal exame para todos eles é o principal exame infelizmente e outra coisa ou felizmente né é felizmente desculpem o termo felizmente tem que fazer como já foi citado aqui a ingesta de água é importantíssimo e não ingerir água durante a refeição nós mudamos o pH do nosso estômago se você começar nem água nem leite nem bebida nada ou você bebe antes ou você bebe depois durante a refeição você se hidratou a manhã inteira eu já estou aqui bebendo a minha é verdade você tem que beber água aos goles o dia inteiro você tem que ingerir água o organismo não fabrica água anda com a garrafinha estou sempre comendo a minha garrafinha a garrafinha água é importantíssimo e o intestino funciona com as duas coisas fibra que a doutora Magali falou e água e água tendo esses dois elementos mastigando a comida não dando tanto trabalho ao estômago a gente resolve já alguns problemas agora deixar de fazer exame não pode nem pensar e um só uma coisinha uma outra coisa que o doutor falou aqui do sangue oculto muitas vezes a doença está começando lá no estômago como esse sangue vem digerido ele não aparece sangue vivo nas fezes mas as fezes ficam escuras normalmente se não está tomando ferro se não tem fezes escuras é bom fazer também uma endoscopia tanto a colono quanto a endoscopia que vai diagnosticar algum processo a nível de estômago que o sangue digerido ele não aparece sangue vivo nas fezes mas a pessoa está também perdendo peso então vem cansaço adinamia anemia aí não quer comer não quer se alimentar nem está pensando que alguma coisa está surgindo a nível do estômago então essas duas doenças de intolerância ao glúten e à lactose também devem ser investigadas a senhora elencou com muita propriedade aliás todos vocês colocaram e ressaltaram várias inúmeras vezes no programa a importância da água e das fibras que outros comportamentos quero uma expressão antiga até mas que todo mundo ainda conhece hoje e a gente não para para pensar o que a gente está dizendo essa mulher está enfesada uma pessoa está irritada está enfesada mas o que você está dizendo é que ela está cheia de fezes esse é o significado dessa palavra realmente tem esse poder de deixar de irritar de alterar a pessoa eu sou altamente constipada realmente pode até realmente ter uma alteração de humor mesmo a pessoa está vários dias sem evacuar sente que está com a barriga distendida estão todas retidas ali meu Deus está com a barriga distendida sente realmente incômodo estou até grávido mais ou menos as mulheres as mulheres que realmente sofrem mais com a constipação e realmente você com aquele estresse qual o motivo disso já é conhecido o motivo ainda mais mulher grávida parece que tem mais ainda problema como é que é isso na verdade a grávida ela pode ter as duas coisas ela pode ter até melhor se ela tem uma prisão de vente ela pode até melhorar durante a gravidez mas pode também ficar constipada a mulher quando é muito comum a mulher fala que começou a ficar constipada quando menstrua tem a ver com a perda de líquido quem sabe e daí resseca mais as fezes eu acho que é mais uma coisa hormonal uma coisa também que as pessoas a gente vai fala é outra coisa exercício físico ah concordo vamos lá água alimentação vamos chamar um pouquinho mais exercício físico ainda mais atualmente você está com tudo na mão a gente não levanta nem mais para trocar um canal da televisão para desligar o ar para apagar a luz para nada obesidade adivinha dessa situação também então assim a pessoa que não faz atividade física não faz atividade aeróbica o intestino vai ficando mais lento também junto com o corpo dela queria complementar dentro das medidas dietéticas e comportamentais preventivas portanto o ato evacuatório ele é um reflexo quando a gente tem a ampola retal ela se enche e aí você tem um mecanismo neuronal para avisar você vá ao banheiro e hoje no dia a dia a gente tem a vontade evacuatória inibe a vontade evacuatória agora não dá tempo eu seguro você segura voltam para o sigmod saem da posição de evacuação e aí a gente perde esse momento então eu acho que dentro das medidas você tem que ter um espaço para você ir ao banheiro para você evacuar com tranquilidade dentro do seu dia ou de manhã cada um tem o seu melhor momento mas é importante criar esse hábito evacuatório a senhora me fez lembrar uma amiga uma senhora já mas uma amiga que devido ao trabalho dela e por muita ocupação ela criou esse hábito e isso criou para ela um problema ela quase ela teve uma infecção ela teve um problema intestinal uma bloqueou o intestino dela não sei exatamente o que aconteceu mas ela teve um problema de saúde porque quanto mais tempo as fezes permanecem no colo mais elas se ressecam mais elas vão perdendo água aí que a evacuação endurecida evacuação isso é favorável doutor para a questão da formação de tumores portanto finda que a questão da prisão do intestino muito lento ou muito preso ser favorável ou não eu não jogaria para isso não não é esse entendimento até o momento não existe esse entendimento que isso vai provocar vai acarretar uma situação de mal propensão de uma pessoa desbolecância precisar sem essa importância de obedecer esse custo natural na verdade é aquilo a pessoa não tem não tem tempo para comer não tem tempo para evacuar então vai estar tudo mais ou menos ali quando der a gente pensa assim água no mínimo dois litros por dia mas isso eu consigo na verdade se você pensar um dia de trabalho você passa o dia inteiro você não toma um copo de água se você não chegar agora eu vou tomar água agora eu vou me alimentar você passa um dia inteiro mas nem não toma um café da manhã direito vai né infelizmente acontece com o médico tem que se tornar um hábito gente é uma pena que a gente está cheio de perguntas eu sei que nós temos para adotar também mas a gente tem que dar uma parada já tem que terminar mas a gente volta com uma palavra uma orientação final de cada um de vocês nas áreas específicas tá certo a gente volta já a gente vai encerrando um programa muito interessante o programa de saúde falando sobre as doenças o cuidado portanto intestinal a gratidão a doutora Angélica Torres que é gastroenterologista na sua área doutora Angélica a recomendação final finais para os nossos telespectadores é a minha recomendação é primeiro sempre se alimentar com calma mastigar a comida eu escuto muito isso no consultório eu só tenho 5 minutos 10 minutos para comer vai comer em 5, 10 minutos esquece celular esquece tudo senta na mesa e coma concentra mastiga a comida pior que ele quer comer em 5 minutos com o celular conversando com alguém ele quer comer o celular falando aí não dá assiste um jornal mastiga a comida você não sabe nem o que você está comendo mastiga e procure não ingerir líquido nenhum durante a refeição beba água quanto tempo depois um chá por exemplo uns 15 minutos o chazinho quando termina tudo bem não tem um cafezinho tudo bem o problema é tem gente que bebe baldes 600 612 1 litro de coca refrigerante ou lá o que for até água não pode a comida está seca põe um pouquinho de azeite põe mais um molho pega mais um pouco de caldo de feijão mas não ingerir água então mastigar a comida ingerir água durante o dia não ingerir durante a refeição e ficar sempre atento ao seu intestino assim como você fica ao seu coração o que foi abordado aqui com relação a a constipação o que que acontece de ficar enfesado também é porque você fica o organismo começa a absorver o intestino é um órgão de absorção ele começa a absorver essas toxinas começa a circular toxina no organismo altera o humor e altera o humor às vezes dor de cabeça se você começar a evacuar todo dia você vai ver que melhora a dor de cabeça você melhora o seu ânimo porque você jogou toxina fora então prestem atenção ao seu intestino porque ele é um órgão enorme dentro da gente muito maior que o coração que é desse tamaninho aqui dêem valor a ele seu gastroenterologista e faria de novo o impacto que ele tem no organismo ele é silencioso ele é silencioso ele não dá muito sinal aliás às vezes ele não é tão silencioso não doutor Gustavo Mello colopatologista muito grata muitíssimo grata pela sua presença aqui no programa e os seus conselhos sinais bem a gente estava falando do sangramento que pode ser decorrente de câncer dentro de verticular vou dar um conselho bastante simples complementando as orientações dietéticas da doutora Angélica vou falar de novo da prática de exercício físico é uma mudança comportamentar e uma coisa assim importantíssima parece banal caminhou estimula você parece banal que eu vou falar mas as pessoas não sabem muitas vezes a pessoa chega no consultório eu estou com sangramento o sangramento ele pinga no vaso não só no papel higiênico a causa é o papel higiênico entendeu? então o paciente muitas vezes está com aquele problema está estressado está causando fissuras está estressado com aquela situação até porque a pesquisa de internet ela tem um caráter dúbio você olha você vê normalmente a pior face você bota sangramento a pessoa chega lá uma pilha de nervos e na verdade é com uma higiene inadequada entendi como fazer essa higiene doutor? água água e sabão água água e sabão lenço umedecido não? o lenço umedecido eu até recomendo na situação que você não tenha disponibilidade de água entendi só está na rua é difícil você vai ter vai ter duchinho sei lá é uma coisa que tem que estar limpa que está disponível na rua às vezes não é é uma lixa praticamente então você ter um recurso para você fazer sua higiene da forma mais adequada possível é a prevenção de uma série de problemas do ânus fissura você falou muito bem e chaco principalmente a fissura porque é realmente um machucado então eu complemento e geralmente as fissuras elas se irritam porque as fezes estão muito duras exatamente e daí bem bem rasgando tudo é exatamente é isso aí muito muitíssimo grato uma dica doutora Magali Maia colonoscopista inclusive da rede DOC em Rio de Janeiro com uma rede muito conhecida acho que no Brasil todo de hospitais dicas sinais é a minha dica é a colonoscopia a partir dos 55 anos para todas a partir dos 45 anos para quem tem um histórico familiar de câncer é um exame simples é feito com sedado você não vai sentir nada depois do exame horas duas, três horas após você está pronto para suas atividades usuais é um exame disponível é muito parecido com a endoscopia é um exame muito hoje em dia graças a Deus muito disponível em vários em todos os hospitais eu já ia perguntar o sistema único de saúde tem já tem tem o exame as universidades é um exame bastante difundido muito importante e pode salvar vidas então do jeito que você faz a homografia preventivo o homem faz o toque todos os convênios autorizam exatamente eu queria só falar uma coisa que eu estou querendo falar exatamente o seguinte quando a gente fala de prevenção o que está mais massificado para a população para o homem a próstata para a mulher o colo do útero e a mama e na verdade quando você fala nesse tipo você não está falando em prevenção você está falando em uma coisa que a Magali falou que é diagnóstico precoce a colonoscopia não a colonoscopia é prevenção porque você tira a lesão que iria se transformar em um câncer então você faz ela visualiza isso e retira você não é um método que você vai chegar a ter um câncer você vai muitas vezes pegar o câncer muitas vezes aquele pólipo que a doutora 3 milímetros 3 milímetros você tirou com a pinça ali pela colonoscopia você preveniu aquele paciente 10 anos depois ter um câncer entendi aí a gente está falando em prevenção é diagnóstico e terapêutica que as vezes me perguntam não posso substituir por uma tomografia uma ressonância não pode para mulheres e homens senhores muito obrigado obrigado cada um de vocês ligado com a gente na Boas Novas e a gente termina o programa de cabeça para cima com Jorge Dom Alegria, alegria povo de Deus Esse povo é quente Canta comigo Sua palavra é amor milagre só ele é quem faz meu Jesus de Nazaré é minha luz é minha paz sua palavra é amor milagre só ele é quem faz meu Jesus de Nazaré é minha luz é minha paz Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor Eu quero ouvir glória a Deus Eu quero ouvir um aleluia Eu quero ouvir glória a Deus Eu quero ouvir um aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Senhor dos senhores Tu és meu Deus Amor nos amores